Bem pessoal, antes de começar o vídeo, deixa eu pedir a opinião de vocês, se possível deixa aí nos comentários, eu tô pensando a partir do mês que vem, os vídeos que eu publicar no canal do YouTube, eu deixar um dia no canal do YouTube, pra só no dia seguinte publicar no Facebook, porque o pessoal que tá inscrito aí no canal, reclama que o pessoal do Face, que nem tá inscrito no canal, consegue comprar primeiro que eles, então é uma forma de beneficiar quem esteja inscrito no canal. Então se possível, escreve aí nos comentários, a partir do mês que vem, eu acho que eu vou fazer dessa forma, primeiro publicar no canal do YouTube, depois de 24 horas, publicar no Face, assim só os inscritos no canal, ali que acompanha o canal, que vai poder tá assistindo primeiramente os vídeos, ou vendo os anúncios. Então vamos lá, desculpa pela delonga e pela introdução, aqui a gente tem um NEC Corel i7 6ª geração, completo, com 16GB de memória, tela Full HD, olha a telinha, os alto-falante Yamaha, um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho, e tela touch também, eu vou tá fazendo o vídeo ali no touch, correto? Então já deixa eu testar aqui o mouse, ó, na carinha do Shurek, botão direito, botão esquerdo, tudo normal, vamos fazer o vídeo ali todo no touch. Então, antes, eu vou deixar, pra quem não sabe o que é um SSD NVMe, eu vou deixar uma foto aí, dar uma olhadinha na foto, comparativo. Tá, ali eu fiz um comparativo, em algumas máquinas, de um HD de disco, a velocidade, um SSD SATA, que é o mesmo conector do HD, e um SSD NVMe, que é aquele comprido que tem aqui nessa máquina. E eu vou tá fazendo o teste, ali no vídeo, até pra vocês estarem confirmando, comparando, correto, com a foto que vocês acabaram de ver. Então, é, vamos lá dar uma olhadinha, começando aqui, ó, primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria interna, de 6 células, então, vamos lá começar o vídeo. Ah, no touch, então, vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Core i7, 4, opa, 4 não, 6500U, 6ª geração, 2.50 com Turbo Boss, 16GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD, ele veio pra substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá pro vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, pra vocês verem e entenderem, acho que já tá até começando a carregar, o que um SSD é capaz de fazer na máquina, que é só uma prévia. Vale lembrar, eu não trabalho mais com o HD há mais de 5 anos, que eu prezo pela satisfação do cliente. Veja aí, sua máquina já ligou e já tá prontinha pra poder usar. Eu acho que é sem palavras, né? Isso é uma das características do SSD. Imagine as outras. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Vê, agora eu vou fazer um teste do SSD ali, ó. O SSD vai subir nas alturas. Então, vamos lá pro teste. Eu vou testar só a primeira casa aqui, que é a mais importante, ó. Olha como já o teste é extremo no SSD ali, ó. Já vai pra 100%. E vamos continuar o vídeo. Mesmo assim, dá pra usar normal. Então, vamos lá. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone. Tudo funcionando normal. E vamos lá dar uma olhadinha. Pera aí. Aqui, diminui. Na bateria. Então, no Windows 11. Aqui, deixa eu ver se esse daqui já tá com a versão nova. Deixa eu ver se ele vai mostrar o tempo aqui ali. Já mostra também o tempo, ó. Mas, se não mostrasse, botão direito, configuração de energia. E aqui ele vai mostrar, ó, só com uma frase. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos. Depende sempre do uso, claro. E vamos lá dar uma olhadinha no teste. Até pra vocês compararem com a foto, tá aí, ó. Olha a velocidade desse SSD NVMe. Comparado com o SSD SATA, tá dando em média aí quatro vezes, praticamente, mais rápido que um SSD SATA. Só pra vocês terem ideia. Tá certo? E pra ficar um pouquinho com depressão, pra vocês entenderem, vamos comparar agora com o HD ali de 1TB. Vamos testar aqui. Enquanto isso, como não tá mais no SSD, vamos lá no YouTube testar. Como eu vou pegar uma imagem aqui em Full HD, eu gosto sempre de fazer com a luz apagada. Deixa eu pegar o controle aqui. Até esqueci. E vamos lá. Apagando a luz aqui. Deixa eu ver essa daqui do espaço. Eu nunca vi. Vou colocar tela cheia. Tá em Full HD. Ó, já tá em Full HD. E, peraí, deixa eu passar aqui, ó. Olha que imagem é essa. Só que só vai ter do espaço, né? É, não tem muito. Vamos ver uma próxima aqui. Ah, esse é do Japão. Deixa eu pular aqui. Nossa, agora sim, hein. Até o som também. Olha que imagem é essa. E, por fim, vamos lá voltar pra realidade. Deixa eu ver, acho que eu nem deixei o som aqui no volume máximo. Ah, tá no volume máximo. E tá aqui. Agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. O vídeo já tá longo, né? Aqui tá a parte interna do aparelho. Olha, com a marca da minha mão, do meu dedo. Tá bem conservado. Por isso que eu sempre peço pros clientes dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui na foto você não consegue ver, né? E vamos lá pra parte externa do aparelho. Inclusive, algumas partes até com plástico ainda original, tá certo? Vamos lá dar uma geral. Deixa eu ver a marca, que é marca de uso. Olha lá. A pequenininha aqui, ó. Não trabalha com polimento, mas quem trabalha pode ser até que saia. Tá? E tá aqui, ó. A parte externa. Vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede e entrada da fonte. Então, ah, e esse aparelho também tem SubWolf. Olha só que legal. Eu vou deixar a descrição e o valor aí abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. A partir do mês que vem vai ser notificado. E poderá ver antes do pessoal do YouTube. Do Facebook, claro. E se você quiser estar ganhando também, que só aqui você ganha, vale ressaltar um HD externo na compra do aparelho, é só mandar um print confirmando que está inscrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, se não aí também esqueça de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.